E aí rapaziada, ó Bradocão Você acha que o bicho quer ir embora? Quer nada galera Quer ficar aqui se divertindo um pouquinho mais Olha o que ela vem aqui galera, olha que coisa linda Aqui atrás aqui Ó, tá vendo ali galera Ali em cima ali ó Um pezinho de chorão Ó, foi embora pra lá Chique demais galera O Bradocão fica doido, puxa o bosta hein Hehe Monstra Só puxar da monstra O Bradocão fica como? Fica louco O Bradocão fica louco galera Ó Top demais galera Tamo junto É nóis Valeu Fui Tchau Tchau Tchau